Wolverine e Mística. Pelo menos esses dois estiveram em Madre Pooh nos cinemas. Ó, não é mexisto não, não dessa vez. Muita gente decidiu aí se decepcionar por conta própria porque não viu o diabão lá da Marvel em WandaVision, mas ninguém nunca tinha prometido que ia estar lá não. É mesmo? Só que agora é diferente, meu povo. A gente só imaginava, né, que Madre Pooh, a cidade lá que apareceu em Falcão e o Soldado Invernal, podia trazer alguma coisa dos mutantes. Só que aí vem a Marvel, ó, e oficializa. Meu coração não aguenta, Kevin, não aguenta. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu e eu não tô aqui hoje pra dizer o que a segunda série da Marvel do Disney Plus pode ou não pode trazer. Eu tô aqui pra falar que a Marvel finalmente colocou mutantes em material oficial nesse bagulho. Não é mais speculation não, meu povo. Eu sei que muita gente deve ter conhecido essa cidade fictícia, né, criada pela Marvel em 1985. Madre Pooh foi numa revista dos Novos Mutantes. Pois é, a maioria do povo conheceu só agora, né, em Falcão e o Soldado Invernal. O que que tem em Madre Pooh? Falou de lá como se fosse a Ilha da Caveira. E beleza, ninguém tem obrigação de saber nada não, mas já faz algum tempo, quem acompanha aqui o canal, aí tem obrigação, hein. Sabe que eu venho falando que essa cidade é totalmente ligada aos mutantes. Tem até um link aí em cima com a playlist de vários episódios que eu tenho feito um a um e também de análises de outras coisas que pode ou que não pode aparecer. Clica na playlist se quiser dar uma olhada que tem muitos detalhes massa, sério. Só que aí a Marvel vai como quem não quer nada e lança um site chamado Explore Madre Pooh. Ou seja, Explore Madre Pooh, meu povo, isso não é à toa, né, pra que que eles querem dar tanto destaque pra um negócio desse? Seria ok como jogada de marketing também. A gente já viu coisas parecidas, sabe, quando foram lançados, acho que, defensores na Netflix. Não sei se vocês lembram, lançaram um site interativo, acho que foi até brasileiro, se não me engano, foi do Omelete, enfim. Pra você explorar Nova York do universo Marvel, tinha várias referências, principalmente aos personagens da Netflix, que era o Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. E outra coisa, se a gente pensar bem uma cidade não tão conhecida assim do grande público, era importante pra nós fãs vermos a exploração. É, do lugar é legal, mas pro grande público não tem nada assim que a gente possa pensar, né? Mas enfim, na hora que a gente entra, de cara, já começa a ver várias referências da série. Isso é muito massa. Mostra um pouco da cidade alta, cidade baixa, os bares que a gente viu na série também, o princesa, o macaco de bronze. Fala um pouco do Mercador do Poder, show! Eu acho legal, bem interativo, mas nada revelador. Isso se não tivesse um localzinho ali, que provavelmente é o menos chamativo dessa versão cinematográfica de Madripooh, que é a parte dos containers, né? Você gosta de morar aqui? Não é terrível! Lá a galera começou a explorar e tal, e ver que tinham coisinhas, detalhes que faziam toda a diferença. Principalmente pra quem se liga da história de Madripooh, tá ligado? Se liga, tá ligado? Se liga, tá ligado? Aí assim, os containers tem ligações com várias pessoas, os donos da carga ou algo desse tipo. E já começa com um nome bem, bem, bem específico. Wolverine. Não como Logan, não como Jimmy, mas como Caolho. Aí sim, hein? Lembra que eu falei que o Caolho poderia ter alguma coisa, pelo menos que fosse referência? Isso é uma referência oficial, é o site oficial da Marvel sobre Madripooh. Só pra relembrar aqui, o Wolverine passou um tempinho em Madripooh, refugiado depois da saga A Queda dos Mutantes, que os X-Men tinham sido dados como mortos. O Wolverine tava sem era nem beira e precisava se manter anônimo. Anonymous. Zangado. Enfim, ele ficou como uma espécie de gangster ali, conhecido como Caolho, que praticamente morava no bar da princesa. É uma fase muito icônica do Wolverine. E é muito legal que eles tenham trazido essa referência ou que possam trabalhar isso no futuro. Eu morei seis anos aqui, ninguém me conhecia. Apesar disso, não é nenhuma surpresa que tenham tentado relembrar isso aí. Madripooh, independente de Wolverine, é muito povoada por mutantes. Principalmente a Cidade Baixa, a famosa Halé. E pra saber porque tem tanto mutante ali é só pensar, né meu povo. Os mutantes sempre foram tratados de forma bem marginal pela sociedade. Independente deles serem criminosos ou não, tanto fazia. Então ter um local, mesmo que seja barra pesada, mas que aceita melhor essas pessoas, acaba sendo um tentador pra eles irem pra lá, né? Eu não acredito nisso. Notantes usando os poderes em público, como se fosse normal. Mas enfim, vamos lembrar que essa referência oficial do Wolverine feita pelo Marvel Studios vem na mesma época em que o The Hashtag Show falou que o Kevin e sua turma, Kevin Feige, presidente da Marvel, já estão trabalhando ali projetando uma série do Wolverine para o Disney Plus. Ai, Disney Plus, Wolverine sem sangue na tela, sem tripas zoando, horrível, horrível, vai ser ruim. Falei assim, tava parecendo a DC Gonçalves, né? P*** que pariu. Meu povo, esse tipo de comentário eu só relevo, porque o Hugh Jackman fez o Carcaju durante 17 anos. Só teve um filme que era pra adultos, que foi o Logan. E todo mundo amava o cara, todo mundo amava o personagem. Então, dá pra fazer sim e muito bem. E se for porque tem que ter violência, né? Como se violência fosse selo de qualidade que não é. Se você achou aquela cena do episódio 4 do John Walker atacando o apátrida de boinha, nada é violenta. Probleminhas. Porque aquela cena é pesada até pelo contexto que ela foi colocada. Enfim, a série passaria por várias épocas da vida do Wolverine, porque a gente sabe, né? Que por conta do fator de cura, ele não envelhece normalmente. Então, geralmente, nas histórias principais ali, ele já é um pouco mais velho. Velhão. Mesmo que às vezes não pareça, né? Aí a primeira temporada seria focada no Projeto Armas X. Será? Origins, Wolverine Origins, o reboot. Outra pessoa que é bem relevante na vida do Logan e que é importante a gente lembrar aqui, é o Daken, né? Que é o filho do cara e que já esteve governando o Madripoor depois de dar um golpe de Estado. Tudo bem que não durou muito e que realmente conseguiu dar uma rasteira e ficar dominando mais ali por muito mais tempo, na questão mutante principalmente, foi a Mística, que tinha como braço direito dela quem? Dentes de sabre. E olha que surpresa! Quem aparece também referenciado nos containers? Quem? Daken e Mística. Marvel, Marvel. Olha, olha, não faça comigo. Enfim, se for eu caçando aí, tem vários outros nomes ligados ao universo mutante, meu povo. A Moira, a Dragonesa, Cracô, né? Que é a famosa Ilha Viva tão importante nos quadrinhos atualmente e por aí vai. E eu sei, meu povo, pode ter sido só easter egg pra nunca mais ser visto na vida aquela referência? Pode, né? Mas não sei, acho estranho num universo que a Marvel tá fazendo hoje em dia tão coeso. porque em Capitão América 2 e Soldado Invernal teve algo assim, né? Quando eles citaram o Doutor Estranho pra ser morto ali pelos negócios lá da Hydra, as armas, e não fazia muita lógica cronologicamente pensando aquilo acontecer, né? Mas aquela era uma outra época, ainda tava engatinhando o CM. Hoje em dia, não. Pra mim, são pistas muito claras, assim, de que os mutantes estão sendo introduzidos aos poucos. Porque tem gente, eu não sei se vocês sentem isso também, parece que tem gente que é tão descrente que acha que nunca vai acontecer. E vai, meu povo, vai! Todos os mutantes estão com eles. Como é que não vai acontecer? E eu não vejo melhor caminho do que a Marvel jogando uma pista aqui, outra pista ali, colocar finalmente um mutante aparecendo em alguma série ou filme, e por aí vai, escalando, até virar um negócio maior. Esse é o melhor caminho que eu vejo. Sei lá, tem gente que pensa que nunca vai ter referências em séries, porque série é menos dinheiro que filme. Não! Se a Marvel não quisesse juntar os dois, eles não estariam fazendo o que estão fazendo. Pra que melhor, por exemplo, se houver mesmo a série do Wolverine, fazer a temporada do Wolverine ali, ele separado, aí, enquanto isso, tem mutante aparecendo em outros filmes e outras séries, pra depois vir um filme-evento, que todo mundo se reúne ali, chamado X-Men. Uma coisa que vai unir as duas mídias, TV e cinema, que vai fazer conversarem e trazer audiência tanto pra uma quanto pra outra. Pra outra! Outra coisa que a gente tem que ficar atento é que outro nome que tinha lá entre os containers era da Baronesa de Sangue. Tem o Barão de Sangue e tem a Baronesa. Ambos do núcleo, meio Capitão América ali, mas do Blade principalmente. Ambos vampiros. Ou seja, a gente sabe que essa produção do Blade já tá confirmadíssima. Então, se a Baronesa de Sangue estiver no núcleo lá do Blade do cinema, olha, pra mim é a certeza final de que o Wolverine tá sim sendo trabalhado já. Tem que se ligar nisso e ficar ligado aqui. Se inscreve nesse canal, meu povo. Se você ainda não tá inscrito, dá like nesse vídeo. Faz tudo o que tem que fazer, principalmente comentar, viu? Que o YouTube gosta de uns comentários, gosta de ver a gente no tete-a-tete, no debate. E eu também gosto de fazer isso. Então, faz tudo pra ajudar e também pra ficar ligado quando as coisas acontecerem e a gente continuar esse debate e vai crescendo e crescendo. Meu povo, vocês acreditam que eu ainda encontrei restos da Páscoa? Olha isso. Só que agora eu acho que derreteu por causa da iluminação. Mas tudo bem. São ovinhos... Olha, vou mostrar embalados. Eu acabei de amassar um sem querer. São ovinhos de Páscoa. Ovinhos de Páscoa. Será que eu vou ter dor de barriga? Espero que não. Dá like aí no vídeo. Foi mais um vídeo pra conta e disse tudo o que vocês acharam. Muita coisa que vai influenciar no futuro. Futuro. Futuro.